Neste vídeo vamos então começar a ver o Bootstrap em ação na nossa página web e vou mostrar como é que no Google Chrome nós temos um conjunto de ferramentas do programador extremamente interessantes e que nos permitem servir de ferramenta para testar as nossas experiências. Muito bem, estamos então de regresso aqui ao nosso ambiente, temos aqui o nosso template e antes de avançarmos para começar a fazer aqui algumas experiências com o Bootstrap quero fazer aqui duas ou três observações que eu acho que são importantes até para acompanhar estes vídeos. Em primeiro lugar, vamos aqui ver, e tem a ver também com o título deste vídeo que é as ferramentas do programador. Eu vou muitas vezes utilizar texto para obviamente preencher parágrafos, criar títulos, etc. Criar um título é muito simples porque eu posso escrever um texto qualquer, mas para criar corpos de texto para um parágrafo, por exemplo, torna-se fastidioso estar aqui a colocar muito texto. Então, para isso, vamos utilizar o famoso Loren Ibsen, que é corpos de texto em latim. Existe um site específico para isso, ok? Tenho aqui, neste caso, o pt.lipson.com. Se quiserem uma explicação para perceberem de onde é que vem esta ideia, é um texto que é utilizado já desde há vários séculos para tipografias, para testar máquinas tipográficas e agora é para testar também páginas de internet. Porque quando nós criamos um template, por exemplo, de uma página de internet, nós podemos criar dentro dos espaços onde vai aparecer a informação, podemos colocar lá este tipo de texto que não diz coisa nenhuma, basicamente. Ou para quem perceber latim, com certeza, saberá o que é que isto quer dizer. Terão aqui mais informações para poderem perceber o que é que vem, de onde é que vem e porquê que o usamos, etc. De qualquer das formas, porquê é que nós criamos aqui o Loren Ibsen? Bom, porque nós temos aqui o texto, os textos que nós queremos, ok? Se nós quisermos aqui chegar e copiar aqui um pedaço de texto, ou copiar aqui este pedaço de texto, fazer aqui um triplo-click, copiar e colar dentro dos nossos espaços, ou selecionar um pedaço e tudo bem. Bom, quem quiser ter acesso à explicação em vez de português em BR, bastará ou encontrarem aqui a vossa bandeirinha, que eu não sei se ela estará aqui fácil de encontrar, ela está aqui, não está, ok? Mas se colocarem aqui BR, também existe, ok? E vai aparecer então exatamente o mesmo template, neste caso aqui com o mesmo texto, etc, com a mesma informação. E portanto, sempre que eu quiser eu venho aqui copiar texto. Quem quiser copiar já e colar num documento à parte, poderá fazê-lo. Queria chamar a atenção para um outro aspecto também muito importante. Aqui, logo imediatamente a seguir, na página do CSS, dentro do Bootstrap, vem aqui aquela descrição a dizer mobile first, etc, que deveríamos colocar aqui. E depois, logo a seguir, vem aqui um conjunto de informações que eu acho também são pertinentes sabermos. A tipografia e links, o que é que isto significa? Que, por defeito, isto é, vindo já de dentro do Bootstrap, estão definidas algumas coisas por base. Isto é, eles definiram com o Bootstrap que a cor de fundo é, por defeito, o branco. E porquê que eu digo que é o branco? Ela está definida aqui no Body. Como sabem, o Body é um elemento fundamental aqui do HTML, constitui o espaço que define qual é a parte visível da nossa página web. Tudo o que nós colocarmos aqui dentro vai passar a ser visível, excluindo, obviamente, aqui os scripts e os comentários. Mas fala especificamente aqui que há um conjunto de definições que foram definidas logo por base. Então, no background color, FFF. Ora, é conveniente, se calhar mais para a frente irei explicar como é que nós chegamos a isto. Este FFF é o equivalente também, eu vou aqui copiar e colar para dentro, só para dar um exemplo. Este FFF é o equivalente também a FFF ter aqui 6 Fs. O que é que significa, basicamente, o seguinte? Isto é uma definição de uma cor em código exodecimal. Basicamente, com o sinal do cardinal, nós definimos que vamos definir uma cor em formato exodecimal. E se nós separarmos aqui 2 a 2, nós vamos ter aqui, basicamente, o quê? Primeiro, o red. Depois, à frente, vamos ter o green. E lá mais à frente, vamos ter o blue. Red, green and blue. Que vocês conhecem como o sistema RGB. Red, green and blue. Portanto, significa que os primeiros 2 Fs dizem respeito ao vermelho, os segundos ao verde e o terceiro diz aqui respeito ao azul. A combinação destas letras e algarismos em código exodecimal, e para quem não sabe, o exodecimal vai de 0 até 9 e das letras A até F. Portanto, há aqui um conjunto de combinações muito grandes, que vai permitir, então, ter aqui valores entre 0 a 255. São 256 valores, porque o 0 também conta, que é o código de 8 bits. E, portanto, não vamos estar agora a aprofundar aqui muito isto. Eu depois irei mostrar como é que nós rapidamente conseguimos combinar aqui cores. Mas, de qualquer das formas, o que a informação aqui na página diz é isso. É que, por defeito, a cor que está definida por base é o FFF, que é a letra maior na escala do código exodecimal, e significa branco. Se tivesse aqui três zeros, era preto. Vamos dizer assim. Depois, também usaram atributos para tipografia. Neste caso, o fonte Family Base. Definiram uma letra de base. Tudo certo. Estamos tranquilos com isso, porque nós podemos sempre alterar tudo. E definiram globalmente uma cor para os links, através da instrução LinkColor. E o underline, apenas no hover. Portanto, só aparece quando nós passamos por cima do hover. O que quer dizer que vamos aqui fazer a nossa primeira experiência. Que é colocar aqui uma hiperligação. a href é igual a http2.com. www.google.com. E vamos colocar aqui google.com. Vamos verificar o seguinte. Se é verdade aquilo que eles dizem na página, significa então que a nossa página aqui, com o bootstrap, vai apresentar os links de uma forma ligeiramente diferente daquilo que é habitual. Vamos aqui, CTRL-S para gravar e vamos aqui refrescar o nosso template. Ok? E reparem como aparece aqui google. Nós vemos com uma cor diferente, mas não tem o sublinhado normal das páginas de internet que nós vimos sem bootstrap. Como é que nós fazemos esta experiência? É muito simples. Se nós chegarmos aqui à pasta bootstrap e simplesmente colocarmos aqui uma letra X, por exemplo, que é para esta pasta deixar de existir dentro daqui do fecheiro com o nome que ele está à espera, se nós aqui formos refrescar, reparem o que é que aparece. Ok? Por defeito, se não houver CSS a funcionar, é assim que os links aparecem. No entanto, eles aqui informam. Ok? Nós, aqui no bootstrap, decidimos que os links para nós só vão aparecer com o underline, isto é, com o sublinhado por baixo, quando nós passamos com o mouse por cima. Então vamos fazer esta experiência. Ora, aqui é óbvio que, neste caso, quando nós passamos por cima, ele mantém o mesmo aspecto, e depois quando clicamos ele fica com uma cor diferente, tudo tranquilo, mas se nós agora chegarmos aqui, voltarmos a ter aqui a nossa pasta, como deve ser, e recarregarmos o nosso template, reparem, a diferença é notória, e agora quando colocamos o mouse por cima, só nessa circunstância, é que as letras passam a ter o sublinhado. E, portanto, é assim que o CSS atua aqui dentro do nosso template. Ok? Outro aspecto fundamental que vem, então, logo nas primeiras instruções aqui da página do bootstrap, que é a questão dos containers. E ele diz, o bootstrap requer um elemento que possibilite envolver todo o website. Ok? Todo o conteúdo do nosso site tem que estar envolvido dentro daquilo que eles designam por um container. E, basicamente, existem dois tipos de containers. O container normal, que é este que aqui está, ok? Que, neste caso, é um conteúdo responsivo, ambos são responsivos, ok? Quer o container fluido, quer o container. Ambos são conteúdos responsivos, mas com uma ligeira diferença. É que um tem uma largura limitada, e depois vamos ver porquê. E o outro não tem uma largura limitada, porque a largura é toda a janela. A diferença está aqui. Este tem uma largura limitada. Este aqui é a largura de toda a janela. Bom, então, neste caso concreto, eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte. Nós estamos a ver aqui que o exemplo é apresentado com um div. O div é um elemento muito usado, provavelmente o mais usado nas páginas de internet. E até ao aparecimento do HTML5, o div era, basicamente, a forma de nós podermos estruturar a página de internet, e, em alguns casos, utilizando até a tag das tables, utilizando tabelas, que é algo que agora é absolutamente ridículo usar. As tabelas existem, nós podemos usá-las para apresentar dados em tabelas, mas não para organizar layouts de páginas de internet. Quem utiliza, atualmente, páginas de internet organizadas com layouts feitos em tabelas, está completamente desatualizado do desenvolvimento web, nomeadamente no que diz respeito à organização do layout. Então, os divs foram substituindo as tabelas na forma de organizar. E, como é possível colocar divs uns ao lado dos outros, então, essa substituição foi feita de uma forma mais rápida. Ora, o que acontece aqui é o seguinte. Com a introdução do HTML5, foram introduzidos mais elementos semânticos dentro da estrutura. Isto é, nós temos aqui no nosso template, temos aqui o H1, que não nos diz rigorosamente nada o que é. Deveria ser T1, de título ou de title, mas não, é H1, foi definido assim. O A significa hiperligação, porque é que não passou a ser o I, ok? Ou hyper, ou qualquer coisa. Não, definiram isto desta forma. Bom, o div também não tem uma semântica fácil de perceber. Podemos dizer que é uma divisão, ok? Ou division, tudo certo. No entanto, no HTML5 foram introduzidos alguns conceitos semânticos, isto é, elementos que apenas têm uma validade semântica. Eu vou mostrar aqui, muito rapidamente, no W3Schools, que é um site também extremamente interessante para aprofundarem os conhecimentos, que são os elementos semânticos. E, basicamente, ele explica aqui o que é que são os elementos semânticos. Há elementos que são não semânticos, isto é, não é possível interpretar de imediato qual é a sua função, como é o caso do div e do span. Não nos diz nada acerca do conteúdo, o que é que estas tags fazem. Mas é que estas dizem. O form é o formulário, o table é a tabela, o article é o artigo. Ora, com a introdução do HTML5 foram inseridos um conjunto de novos elementos que têm exclusivamente um valor semântico. Isto é, eles não têm funcionalidade, ou na maior parte dos casos, não têm funcionalidade específica, mas são alternativas ao div. Para quê? Para nós podermos, por exemplo, organizar a estrutura da nossa página de uma forma mais coerente. Ok? E, portanto, se nós quisermos, podemos utilizar o article, mas se nós quisermos, não utilizamos o article. E, hoje em dia, há ainda muita gente a programar já com o HTML5, mas que não usa aqueles valores semânticos, porque ainda estão colados aos divs. E, portanto, é natural que vocês encontrem ainda muitas páginas de internet mais conceituadas, onde são quase exclusivamente utilizados os divs. Ora, então, o que diz aqui a página é o seguinte. Temos que utilizar um container. O container pode ser do tipo container ou container fluid. Container fluid, a diferença é, então, aquilo que eu já disse, é a largura limitada ou a largura da janela toda. Vamos aqui fazer a experiência de colocar o nosso textinho com um parágrafo dentro e temos aqui o Olá Mundo. O que é que nós vamos fazer? Bom, basicamente eu vou arranjar aqui espaço, vou apagar aqui a minha hiperligação, eu vou colocar aqui div, e agora para poder definir o tipo container, vou colocar class, eu penso que é class, ok? É, class, porque é um ponto. Este ponto significa em CSS acesso à classe. Se tivesse um cardinal, significava acesso a um ID. Ora, neste caso, vamos ter aqui ponto container. Não é preciso pôr ponto, desculpa. Ok? E agora vamos colocar aqui barra div. Vamos fechar aqui o nosso espaço. Aqui dentro vamos colocar um parágrafo, e eu vou colocar lá texto, ok? Texto de onde? Ok, obviamente daqui. Eu vou copiar daqui qualquer coisa, ok? Muito bem. Vamos colar aqui no interior do nosso parágrafo e vou gravar isto, ok? Gravar. Vamos aqui refrescar o nosso template. Ora, o que é que acontece? Como podem ter observado, a partir do momento em que eu inseri um container, a página foi-se agrupar aqui no meio. Como podem observar, há aqui um espaço e ali outro espaço. Agora vou-vos mostrar, para terminar este vídeo, e depois vamos continuar no próximo a falar sobre isto e a continuar mais experiências. O que é que acontece para nós testarmos se este site é ou não é responsivo? Bom, vamos fazer aqui o seguinte. Se eu aqui desbloquear aqui o meu navegador e o for apertando, o que vocês vão reparar é que ele vai-se juntando ali e as letras vão-se organizando ali daquela forma, correto? Reparem como ele já vai respondendo aqui desta forma. Tudo certo. Mas eu vou mostrar aqui uma ferramenta que o Google Chrome em particular tem, que é muito interessante para nós podermos experimentar isto. E que é a ferramenta do programador. Não vamos estar a explorar isto em demasia, por enquanto, e depois, eventualmente, se for necessário, iremos fazê-lo. Mas é muito interessante, porquê? Nós podemos chegar a ela de duas formas. Poderemos ir aqui a estes três pontinhos, clicar, e vamos escolher aqui em mais ferramentas, ferramentas do programador. E quando clicarmos aqui, vai aparecer aqui este quadro que nós podemos redimensionar de várias formas, ok? E aqui, estes vários painéis podem ser redimensionados. Basicamente, este painel permite-nos analisar a nossa página web. Mas permite-nos fazer uma coisa muito mais interessante. Eu disse que podíamos chegar aqui, então, a partir destes três botões, mais ferramentas e ferramentas do programador, ou então, pressionando a tecla F12. A tecla F12 vai-nos permitir também chegar lá, ok? F12. Reparem, ela chega lá também. E o que nós vamos aqui encontrar é uma coisa extremamente interessante. É que aqui no topo, temos vários quadros, etc., relacionados com várias funcionalidades, aplicação, etc. Mas temos aqui um muito interessante, que é este botãozinho que aqui está. Quando vocês clicam aqui neste botão, é o chamado botão dos dispositivos. Quando clicamos aqui, o que vai acontecer é que, no interior aqui do nosso espaço de visualização, o sistema de Google Chrome vai tentar simular que estamos a utilizar smartphones ou tablets. E neste caso, se eu utilizar aqui a opção responsível, vai-me dizer quais são os pixels de largura e altura, ele vai-me permitir aqui alargar ou encostar. Eu não tenho obrigatoriamente que estar a alargar aqui o browser e encolhê-lo ou esticá-lo. Basta usar esta funcionalidade e continuar com o browser inteiramente ampliado no meu desktop. E posso também redimensionar desta forma e redimensionar desta maneira. Mas eu posso fazer muito melhor. Tenho aqui também a possibilidade de reduzir o tamanho, para ver qual é a experiência quando nós reduzimos o zoom. mas eu posso também usar aqui, na parte do responsivo, alguns modelos que têm já as dimensões do display. O que quer dizer, se for um iPhone 6, eu clico aqui, ele vai colocar com o display que deve ter. E tem a possibilidade, inclusive, de nós rodarmos para ver qual é a experiência que o utilizador terá quando estiver a visitar o nosso website dentro de um smartphone desse tamanho. Obviamente que depois há aqui um conjunto de muitas outras funcionalidades. Temos inclusive aqui um capture screenshot, que é importante quando nós estamos a trabalhar no layout e depois queremos pegar nele e dizer assim, não, eu quero puxar isto um bocadinho mais para baixo, um bocadinho mais para cima. E isto é fantástico. Portanto, vocês podem sempre aqui utilizar estes que estão por defeito. Podem editar aqui e adicionar e criar os vossos próprios devices. Portanto, existem aqui muitos, como podem observar, já existem aqui outros tipos de devices. E depois, add custom devices. podemos criar aqui um nosso com o nosso tablet de última geração e definir aqui quantos pixels têm, etc, etc. E, portanto, há aqui muitas coisas que nós podemos mexer. Não vamos estar a perder muito tempo com este espaço. Sempre que eu tiver necessidade de mostrar a responsividade de um exemplo, eu pressiono F12, clico lá naquele espaçozinho, se ele não estiver clicado, vou selecionar aqui um dispositivo, ou então responsivo, e vejo se o meu site está a ter o comportamento desejado. E no próximo vídeo vamos continuar a nossa aventura.